Diga aí pessoal, pessoal, tô aqui na oficina de transmissão automática, aqui do Seu Sindor Eu vim fazer o meu serviço aqui da doxa, do acoplamento, né, em outro vídeo Mas eu vou aproveitar e vou mostrar pra vocês, pessoal, como a gente já falou muito TR4 aí no canal Eu já tive a TR4 aí, a última que eu tive a 2010 automática Até mostrei um vídeo da troca do óleo da transmissão automática na Copa do Mundo passada, eu lembro Foi o primeiro jogo da Copa que eu queria esse carro E agora hoje também é 2023 aqui, janeiro E pessoal, eu vi a TR4 aqui na oficina fazendo, né, o câmbio Ó, pessoal, ela tá fazendo o câmbio Aqui é pro câmbio dela, ó Carcaça, né? Carcaça, né? Que já tá desmontado, já tá Isso aqui é o corpo de válvula Aqui eu sei que é o filtro da minha Olha como tava sujo esse filtro Olha, olha aqui, pessoal Isso aqui, quando tá funcionando, chega com barulho de caixa de direção hidráulica Porque tá, o óleo não consegue passar pra aplicar Aí o causador desse filtro, ó, o disco de composito Um lado tem composito, no outro lado, ó, tá sem ferro com ferro Aí ele não pega tração Aí empena os discos, aí nesse caso aqui, ó É preciso substituir o kit É denominado master kit O master kit vem os discos de composito E vem os separadores Vem tudo junto Então quando tá aqui, ó Eles ficam empenados, leva tanto calor, ó Eles empenam, entendeu? Então aqui são separadores Não se quebra, mas Pelo motivo de ter superaquecido Eles Eles destemperam Além de destemperar, fica ondulado Fica empenado Então nesse caso aqui tem que ser aplicado o master kit O master kit desse câmbio aqui custou R$ 3.850 Comprado aonde? Na autorizada mesmo? Foi comprado na... Mercado Livre Em São Paulo Não é SP Transmissões Sim É SP Transmissões SP Transmissões Um amigo meu que voltou a essa loja lá em São Paulo agora Antigamente ele era funcionado da C4 Mas por algum motivo aleatório, desconhecido A C4 não tá mais funcionando Só pra SP Transmissões? SP Transmissões São Paulo, né? SP de São Paulo Transmissões Pessoal, quem estiver precisando do kit Agora sim, eu fiquei numa dúvida desse aqui, desse filtro Esse filtro, ele sujou pelo esquente Ou antes ele já também já devia estar bem sujo antes? É possivelmente ele estaria mais sujo Mas o sujo mesmo que ocasiona aí É o disco que se gasta O composito que se gasta E entope o filtro Agora aqui, ele tinha o óleo trocado Já tinha trocado o óleo da manutenção Esse cabo Com certeza o óleo dele aqui Não tinha escrito Como é o procedimento normal Que isso é pra ser trocado a cada 40 mil Sim Aí o cara passa 40, 50, 100 O carro já tá com quase 200 mil rodadas Às vezes até a original, né? Aí o óleo perde a viscosidade, né? Acontece isso Quando eu peguei essa minha lá 2010, né? Que eu puxei a vareta do óleo pra olhar ali Aí eu vi ela já mesmo criando uma Tipo aquela carbonizaçãozinha Aí eu disse Meu amigo, eu vou trocar esse óleo na hora E assim Eu acho só uma coisa Eu não entendo Não sou mecânico, pessoal Eu sou curioso Não entendo nada Não entendo nada Isso aqui se eu desmontar uma A caixa de marcha Daí sobra um monte de parafuso Meu amigo, o que é o desmonto? Sobra um monte de parafuso Agora eu vou dizer uma coisa Ó, um carro já usado Um desse Que tá com 100 mil quilômetros Vamos dar um exemplo Um carro de 100 mil quilômetros Nem com 4 quilômetros Desse Mas você trocar um óleo na máquina Naquelas máquinas Eu acredito que não vai Limpar o fio, né? Perdão O certo é tirar fora Pra limpar fora, né? É, eu acho que um carro Já tem uma quilômetragem mais elevada Certo? Eu acho assim Se o carro é novo Você faz na máquina Faz na autorizada lá do jeito Mas se você já tem um carro Com mais quilômetragem Tem que trocar esse filtro E esse kit tem pra vender No Mercado Livre Aí vem o filtro Vem a junta Às vezes até os óleos Mas o óleo é aquele negócio O óleo desse carro aqui Pessoal, não autorizado Não é caro O óleo da transmissão automática Na TR4 Na minha época era 36 Agora tá 56 56 Agora em janeiro de 2023 Aí você encosta Numa oficina de transmissão automática Pede pro cara Tira o cárter Limpa o cárter Lava o cárter Bota o óleo novo Ela tem aquele imãzinho Lá embaixo Que acumula Suga a limalha Já tem a sujeira Você vai ver A sujeira que vai ter Lá embaixo Já acumulada Será que o imãzinho Tá aí Na minha eu lembro Que eu peguei o imã Olha aí pessoal Esse imãzinho Como é legal Ele é pra Exato O bicho E é É uma pressão Viu Pressão boa Olha aí galera A pressão Estão conseguindo É pra ele Esse imãzinho É pra acumular limalha Não vou deixar isso É um imãzinho Pessoal Ele fica pregado Aqui Ele sai É porque Tá com a pressão E olha Olha aqui O sujo Olha o óleo Desse Como é que tá Aqui Tava a borra Já também Tava juntando A borra A minha Quando eu puxar A vareta Que eu vi A borra Eu fiquei Rapaz Eu vou correr Aqui Porque aí Pessoal Você faz Você chegar A dar um problema Desse É mais Para a conta 3.800 De Só o Master Kit Só o Master Kit Né Master Kit 3.800 Mão de obra Em torno de quanto? 3.000 Mão de obra 3.000 Mão de obra É E bote aí Mais os óleos Né Como a gente falou 7 litros O combustor de torque A gente manda Pra abrir ele Pra fazer a limpeza Porque Esse sujo Que sai no disco Aqui Ele vai ficar Contaminado Lá dentro Do combustor de torque Aí se você fizer Todo limpinho aqui Novinho Tem disco novo Mas o sujo Tá lá dentro Do combustor de torque Vai passar Pra dentro Do câmbio novamente E você arrepender Seu trabalho Então o combustor de torque Vai pra Lucas Retorque Que é um Cara que abriu Uma loja agora Em Recife Aí eu ia perguntar Se ele era em Fortaleza Mesmo Mas é em Recife Ele abre Esse combustor de torque Tem uma máquina Especial pra abrir Ele Não é qualquer pessoa Que pode fazer isso Porque até pra fechar Pra balancear ele Aí dentro do combustor Tem uma cinta Que chama Cinta do alocape Que é uma peça Que ela vai aplicar Dentro do combustor de torque Pra ele ficar Como se fosse mecânico A rotação Que entra dentro do motor Passa por essa cinta A cinta tá fechada E vai direto pro câmbio E vai ficar Uma aplicação Direta Isso é feito Isso é feito Em torno de velocidade De 60 A 80 km por hora Ele já aplica Essa cinta Do alocape Aí o câmbio Fica prato Mesmo no câmbio mecânico Então se esse conversor de torque Não tiver Uma cinta boa Ele não vai aplicar O carro vai andar Mas vai ficar Consumindo muito combustível Ele vai ver Uma diferença de rotação Do motor com o câmbio Ele vai ter Uma diferença Até de Se eu não me engano Parece que é Uma média de 6% De diferença A rotação Que entra no motor Passa por dentro Esse conversor de torque Como a cinta não aplica Ele vai diminuir Um pouco Essa rotação Em 6% Aproximadamente Então É um gasto É uma perda De torque E estamos aqui A conta O material Só O kit Master kit 3,800 Com mais Vamos botar Uma média De 3 Estamos 6,800 Aí vem o óleo Mais O óleo É 56 reais O litro Pega 6 litros Antes Você vai botar 60 Logo Você vai ver 300 400 300 600 400 E esse conversor Para ir Voltar para São Paulo Vai gastar Em torno De 1.500 Reais Mais 1.500 No conversor Aí fica um serviço Garantido Não é aquele serviço Que vai ficar Um suspeito Que o tromento Vai dar defeito Vai ter uma garantia De um ano Da oficina Aí o homem Confia no serviço Dá um ano De garantia Aí ele vai Rodar Tranquilo Sem Ter problema Vai ter Novas peças Mas se não Botar isso Não fizer tudo Direitinho Assim Você corre Rapidinho Voltar Da defeito Nem adianta Fazer meio tempo Para gastar Para no futuro Dá outro problema Quebrar de novo Peça caro Kit novo Desse É pessoal Aí 3 Tá 3.800 6.800 Puta Mais 2 6.800 É Meu amigo É 9.000 Conta Isso aqui Deu 9.900 9.900 9.900 Pessoal Olha Fez aqui Realmente Do jeito Certo Da melhor Forma Tá de Parabéns Aí E aí Fica Primeira Sem tranco Sem nada Uma primeira E tem aí Mais Muito tempo A frente Para usar Quem não quer Fazer isso aí Quer botar Uma caixa De desmanche Uma caixa De carro Que Um caixa Usado Em base De troca Lá o cara Vai cobrar O que? Vai cobrar 6.000 Por essa base De troca Aí você vai Botar o óleo Tem que trocar O óleo Também Aí vai ser Um valor Bem aproximado Do se Se Correto Entendeu? Que você Sabe A diferença Vai ficar Pouca Você corre O risco De gastar 6 A 8.000 Aqui Está gastando 9.900 Se bem Que não haveria Algum desconto Ainda Na mão De obra E Para você Botar Um câmbio Desse usado Você corre O risco De gastar Menos Só Que 2.000 Ou 3.000 Reais A menos Mas você Pode correr O risco De dar O prédio Rapidinho Também Um mês Às vezes Com um mês Já começa A dar problema Porque você Está dando Caixa usada A marca Dele É O I-SIM É A marca I-SIM I-SIM AW Japão Galera Que é o câmbio Da TR4 Falam que Esse câmbio Aqui é o mesmo Ou da Mesmo Da Triton É parecido É maior Que o da Triton Ele é mais Identico Com o da Hilux Com o da L200 Sport Ou Pageli Sport A partir De 2006 Só que De L200 E Pageli Sport É o mesmo Câmbio Mas ele não Tem gerenciador Eletrônico Ele é um Câmbio Que trabalha Com o governador Com pressão De óleo É diferente Ele não tem Gerenciador Eletrônico Não tem como Você entrar Com equipamento Diagnóstico Para ver O funcionamento Do câmbio Esse aqui não O TR4 Ele tem um sensor De entrada E saída Portanto Ele tem um Gerenciador Eletrônico Para você Fazer E eu Acho engraçado O câmbio O câmbio Pageli Mas no outro Lá tem Até isso aqui Por exemplo Essa parte Aqui O trocador De calor Lá Essa parte Ela é Roscada O cano Sai com óleo Daqui E esse aqui É diferente O cano Sai com óleo Daqui Esses dois cantos Sai aqui E aqui E o cano Externo É mesmo O material Da Pageli Esporte E o desse É Exatamente Igual Eu vi Um amigo Meu Pageli Esporte A gasolina Estourou O cano Mas era Por fora Mesmo Aí vazou A bicha Parou De andar Mas ele Teve a sorte De só Botar Mesmo E botar A carcaça Desse Aqui É Bem Semelhanto O da Pageli Esporte A partir De 2000 2006 2006 2012 Para o Câmbio Da Pageli Esporte Que é A 2.8 Que é 2006 Para trás É o V451 Que é Muito bom Também E tem Gerenciador Eletrônico A Pageli Esporte Mais antiga De 2000 Até 2006 2006 Para cá Já deixado De vir Já veio Para a Pageli 2.5 Show Pois é Pessoal Vou deixar Aqui O telefone De contato Aqui Do Seu Sidor E o endereço Aqui É Em Fortaleza Bairro Messejana Curiola Lagoa Redonda E aí Você vem Aqui Pessoal Aqui A rua Chico Silvestre 32 É isso 32 Chico Silvestre 32 Galera Quem tiver Aí Querer Fazer Uma Venha Fazer A manutenção Preventiva Que é Melhor Venha Fazer A preventiva Troca Um Óleo Agora Troca Óleo Assim Tirando O cárter Seu Carro Já tem Rápidos 80 mil Tira O cárter Compra Um Kit Já Com Filtro Com óleo Outra coisa Que eu estou Só falando Aqui Parece O homem Que é O profissional Mas o melhor Óleo Que eu digo Para transição Automática É o Da especificação Do manual Do manual Que é Na concessória Mesmo Então a especificação É conhecida Como TQD Esse Esse óleo É O nome Era TQD Esse óleo É Dexton 2 ou 3 Dexton 3 3 Dexton 3 É isso Dexton 3 Da Mobild Qualquer barco Aí Pois é Uma vez Eu troquei De um Corolla Que eu tinha 2 mil Óleo Eu lembro Aquele Texamatic Texamatic Agora parece Está difícil Encontrar Esse óleo Esse Texamatic Eu fui atrás dele É porque Os postos mudou Ele pela marca Da Ales Pois pessoal Agradecer aqui Ao seu cinto A aula Eu estou tomando O tempo do homem Hoje é sábado Da tarde O homem Para trabalhar Sábado da tarde Para prestar as coisas Eu estou tomando O tempo dele Mas aí Vamos Pelo menos Estamos aí Passando essas informações Aí pessoal E é isso Pois valeu galera Um abraço Segue a gente Aí no Instagram Deixa o like Se inscreve Que a gente Está sempre tentando Trazer mais umas informações Para vocês Valeu Um abraço